Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Hoje nós vamos tratar de direito imobiliário e nós vamos tratar daqui a pouquinho com a pessoa que eu vou indicar aqui para vocês, que hoje vocês realmente vão ficar sabendo das coisas, porque ele sabe tudo, está bem? Aliás, ele sabe tanta coisa que ele inclusive me deu essa caneta aqui de presente, poxa vida, eu até nem tenho palavras para agradecer a caneta que o doutor me deu, está bem? Depois eu vou falar no meu bigode também, vou falar porque ele vai querer que fale também e eu vou falar no meu bigode também. Aliás, eu vou falar logo, logo no meu bigode, porque o meu bigode ele faz parte de uma promessa que eu fiz para curar os olhos, tomara que eu consiga realmente curar os meus olhos e realmente ficar bem disso tudo. Daí eu tiro o bigode, tá bom? Mas aí eu vou precisar curar os olhos. Eu hoje tenho o prazer muito grande de receber aqui, com todo prazer, o doutor Daniel Escalona. Tudo bem, doutor? Bom dia, Machado. Bom dia, telespectadores da TVE. Mais uma vez, um prazer imenso estar aqui no teu programa, respondendo as perguntas aí dos nossos telespectadores. Eu quero agradecer, primeiro lugar, por essa caneta maravilhosa que o doutor me deu, diz ele que é caneta de ouro, é ouro do tolo, mas é coisa, é verdade, ele disse com muita propriedade que é ouro de tolo. E, segundo lugar, pelo bigode que eu vou ter que, que ele ia perguntar e eu já me adiantei antes e disse para ele o que que é. Doutor Daniel Escalona, nós temos várias e várias perguntas aqui. E a primeira é da Tereza, que está havendo um grande engano, um grande problema no meu condomínio. O síndico quer atuar tendo como base o regimento interno e os moradores querem que seja cumprido a convenção. Quem está certo? O que podemos fazer? Pergunta a dona Tereza. Então, Machado, existe, dona Tereza, uma regra hierárquica para a observação dessa sua pergunta. Primeiro, tem o Código Civil, naturalmente, que estabelece as regras de convívio lá nos artigos. Depois, a convenção de condomínio e, por último, vem, então, o regulamento interno. Agora, o que ocorre? Tanto a convenção quanto o regulamento interno precisam estar registradas no álbum imobiliário, no registro de imóveis. Convenção do condomínio e o regimento interno. Por que isso? Porque ambos devem ser aprovados em assembleia geral, aprovados em assembleia e depois levados a registro, a fim de evitar que as regras de convívio diária, que normalmente são reguladas pelo regimento interno, pelo regulamento interno, sejam alteradas unilateralmente, pelo síndico. Então, essas questões aí, elas são resolvidas em assembleia, mas devem observar essa ordem hierárquica, que é o Código Civil, em primeiro lugar, a convenção de condomínio em segundo e, por último, o regulamento interno. Então, acho que com isso a gente esclarece aí a questão da dona Tereza. Fica claro para a dona Tereza que realmente é assim como disse o doutor Daniel Escalona. A segunda pergunta é do Marcos. O meu condomínio contratou uma empresa para prestação de serviço de limpeza, que trabalhou no edifício por dois anos. Agora recebemos a informação de que um dos funcionários colocou na justiça do trabalho, exigindo uma série de coisas. Esse é um problema, não é muito recorrente ou é? Bastante recorrente, não é, Machado? Muitas vezes, os condomínios, a administração do condomínio visando, muitas vezes, reduzir custos, contrata a chamada terceirização, especialmente no serviço de portaria e limpeza. E aí existem alguns cuidados que o condomínio deve ter nesses casos. Primeiro, a responsabilidade nas ações trabalhistas em relação aos terceiros, ela é subsidiária, ou seja, se a empresa que foi contratada não honrar o compromisso, a sentença lá que der ganho ao trabalhador, o condomínio responde subsidiariamente, ou seja, primeiro cobra dela e depois do condomínio. Bem, agora é preciso cuidar, e aí é que entra o grande problema dos condomínios, é com a terceirização ilícita, que é aquela terceirização maquiada, não é, Machado? Então, a pessoa é funcionária da empresa terceirizada, mas recebe ordens do síndico, o síndico cobra dele o horário, o síndico dá as ordens diariamente para ele e aí isso acaba se tornando uma terceirização ilícita. Nestas hipóteses, a condenação é solidária, ou seja, os dois são condenados solidariamente, tanto a terceira, a empresa terceirizada, quanto o condomínio. Então, é preciso ter cuidado com essas regras de convívio ali, de que evitar que o síndico ou a administração do condomínio dê ordens ao terceirizado. Se reporte sempre a empresa e a empresa, então, através de uma supervisão, repassa essas ordens. O síndico teria que se comunicar primeiramente com a empresa para depois falar para o funcionário. Exatamente, sempre através da empresa, através do supervisor da empresa, passar as determinações que ele quer que sejam cumpridas. Tá bom, Marcos, então é isso aí. Um anônimo pergunta o seguinte, o nosso síndico está fazendo absurdos no nosso condomínio. Não respeita a decisão das assembleias, por exemplo, e o grande problema é que ele tem procuração de vários proprietários e não estamos conseguindo destituir do cargo. O que podemos fazer, pergunta esse anônimo, doutor. Então, o artigo 1349 do Código Civil, Machado, ele é muito claro ao estabelecer o quórum, mínimo, para destituição, que é a maioria absoluta dos presentes à Assembleia de Condomínio. Então, convoca-se a Assembleia para destituição do síndico, com metade mais um lá, com a maioria absoluta, se destitui este síndico. Bem, mas aí a questão é em relação às procurações, porque o síndico, muitas vezes, da Assembleia se faz representar por procuração com autorização de vários condôminos. A Convenção de Condomínio pode estabelecer essas regras de validade, ou seja, a procuração é válida só para aquela Assembleia, portanto, cada vez que houver uma Assembleia, deve ser outorgada uma nova procuração, nessa hipótese, e com isso dificulta, digamos assim, a gestão através de procurações. Também a procuração não pode valer a de eterno, não é, Machado? A de eterno não pode. É, então, assim, o ideal é que essa procuração tenha validade no máximo um ano, que a Convenção preveja qual a validade das procurações outorgadas ao síndico, justamente para evitar esse comando exacerbado aí através de procurações, não é? Pois é, daí se não, se ficam as procurações por cinco, seis, dez anos. Exatamente, fica o síndico lá se valendo dessas procurações e muitas vezes até se re-elegendo, não é? Claro, não é? Se a procuração der poderes para voto, também vai se re-eleger, há de eterno, não é, Machado? Exato. Tem que limitar isso. A pergunta agora é do Tadeu e ele quer saber o seguinte, estou querendo comprar um terreno que há muito tempo está à venda, estou desconfiado que tem algum problema, como posso descobrir isso? Que cuidados devo ter ao comprar algum bem imóvel? Pergunta o Tadeu, doutor. Bom, Tadeu, a certidão de nascimento do imóvel, Tadeu, é a matrícula do imóvel, né? Então, portanto, o primeiro passo para você verificar qual é a situação jurídica deste imóvel é através da matrícula. Então, procure um bom corretor, peça para esse corretor te apresentar a matrícula e, num segundo momento, observar a situação jurídica dos vendedores, né? As condições dos vendedores. Se essas pessoas que estão anunciando o imóvel, de fato, estão aptas para otorgar uma escritura pública, né? Se estão aptas a promover essa venda. Muitas vezes o imóvel é de herdeiros, né? E não foi aberto o inventário, então é preciso apurar essas condições. Muitas vezes é por isso até que o imóvel fica muitos anos à venda, né? Porque não se abre o inventário, porque não tem dinheiro e não consegue vender o imóvel justamente porque não foi partilhado entre os herdeiros, né? Portanto, lá no registro de imóveis está no nome de uma pessoa e quem está promovendo a venda é outra, né? São os filhos, muitas vezes os herdeiros, né? Então, recomenda-se sempre a assessoria de um bom corretor de imóveis ou de um advogado especializado no tema, que aí vai te dar todas as orientações. É uma série de negativas que são exigidas dos vendedores, né? E também do imóvel. Negativas de IPTU, negativas de água, de fornecimento de água, luz. Negativas das fazendas estaduais, federais, municipais, dos vendedores, muitas vezes é uma pessoa jurídica, né? Então, tem que ter ainda outros cuidados, outros documentos. Então, assessorar-se de um bom corretor e de um bom advogado é o caminho. Doutor Daniel Escalona, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um breve intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem breve mesmo. É só o tempo de o senhor tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta e nós hoje estamos tratando de direito imobiliário. Estão conversando aqui, com muito prazer, de aqui de passagem, com o doutor Daniel Escalona, que fez o favor, a gentileza, eu nem tenho palavras para agradecer, de me dar essa caneta aqui de presente, está bem? Diz ele que é de ouro do tolo, mas eu acho que é de ouro do tolo, é tipo de verdadeiro mesmo, tá? Mas, em todo caso, deixa assim. Vamos dar os telefones aqui da empresa para que vocês possam mandar as perguntas. As perguntas podem ser mandadas para o nosso WhatsApp ou então para o nosso e-mail. Qualquer um dos dois endereços chega aqui no programa e nós vamos apresentar a todos vocês. Está bem? Então, está bom. Aqui não fica nenhuma pergunta sem resposta, hein? A pergunta agora é a do Inácio. Estou enfrentando um problema bem sério. Um terreno meu está para ser desapropriado para a construção de uma rua. Ninguém sabe me dizer se recebo indenização. Pode ficar com o meu terreno para que, por ele, eu não tenha atrasos de imposto e não receber nada, pode ser que aconteça isso, doutor? É difícil, Pachado. É difícil. A desapropriação por interesse público é uma realidade. O município tem essa prerrogativa em se tratando de passar uma rua, como ele diz, sobre o terreno dele, de desapropriar o imóvel. É possível isso mediante decreto, mediante previsão no plano diretor, mas não pode ser desapropriado sem indenização. Não. Então, assim, a prefeitura vai emitir o decreto de desapropriação, porque precisa ali passar uma rua, uma avenida, mas ele receberá a contrapartida financeira, ou seja, a indenização pela desapropriação por interesse público. Então, perder o imóvel, essa hipótese não existe. Ele será indenizado. A grande questão, no caso dele, é o valor da indenização. Muitas vezes o proprietário tem uma expectativa de valor, que é de acordo com a realidade de mercado, e a avaliação da Secretaria Municipal da Fazenda é diferente, porque leva em conta o valor venal do imóvel, apurado para fins de cobrança do IPTU. Então, normalmente a indenização é um pouco abaixo da realidade de mercado. Então, esse é um inconveniente. E é aí que entram, realmente, muitas discussões judiciais, porque a desapropriação é imposta pelo poder público, deposita-se em juízo o valor e o desapropriado, o contribuinte, ou aceita aquele valor ou fica discutindo, muitas vezes, o valor da indenização. Mas a rua vai sair igual, viu? Uma chave importante dizer a ele que perder o imóvel, de fato, ele vai perder, mas sempre com indenização. Tem um amigo meu que tinha uma casa, se não me engano, na rua Dom Pedro, na Carlos Gomes, não me lembro bem. Ele ficou sabendo que a prefeitura ia indenizá-lo daria há quanto tempo, não sei quanto. Aí ele foi lá e desmanchou a casa. Desmanchou a casa e tudo. Ele disse que a prefeitura agora é que se lixe, né? Agora eu vou dar um jeito. Ele saiu ganhando ou saiu perdendo nessa história toda aí, doutor? Olha, Machado, as benfeitorias erigidas sobre o terreno, elas valorizam o imóvel, né? Então, em tese, o que ele fez, jogou contra o próprio patrimônio, né? Porque, naturalmente, um terreno vazio vale menos do que um terreno com uma edificação, né? Então, não sei se foi uma boa alternativa para ele. Mas... Mas ele fez. 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 Ali, no caso desse teu amigo, a Dom Pedro e a Carlos Gomes tiveram desapropriações parciais, né? Porque foi só o alargamento da avenida, então foi parcial. O senhor Pedro, ele quer receber, na rua onde tem uma casa, na... Deixa eu ver aqui, onde é que é? Na praia, onde tem uma casa, na praia, existe um terreno abandonado. O Mato já tomou conta da rua, obrigando os carros a fazerem desvios. A quem devo acionar para que o local seja limpo? Isso acontece há muitos anos e nada, mas absolutamente nada, é feito, diz o Pedro. Então, deve buscar, sim, a cobrança na prefeitura do município, né? No caso desses terrenos baldios, que a gente chama, né? Popularmente conhecido como terreno baldio, esses terrenos, muitas vezes, recebem lixo, não são... não é dado o devido tratamento, como é o caso dele, né? O mato toma conta e aí entra o departamento municipal de limpeza urbana, se for lixo. E a prefeitura, é importante dizer a ele que a prefeitura, ela emite notificações e, posteriormente, multa para o proprietário do terreno, que não dá a manutenção devida. Então, esse proprietário desse terreno aí pode ser autuado pelo município e ele deve buscar, apresentar a sua reclamação e buscar a solução junto à prefeitura municipal. A pergunta agora é de um anônimo. Fiz um contrato de boca para a locação de um imóvel. Agora, depois de dois anos, quero sair do apartamento. Tenho que dar um prazo para o proprietário? Para sair, eu tenho que pagar o aluguel do mês? Pergunta ao anônimo. Então, a locação verbal, ela é permitida, não há expressão formal do contrato, né? Mas ela é permitida. Via de regra, a recomendação que se faz é que o locatário, ele avise o locador com 30 dias de antecedência. Se fosse um contrato formal, seria assim que ele deveria agir. Como ele não tem um contrato, não se tem possibilidade da cobrança por parte do locador desta multa, né? Mas ele vai pagar o aluguel até a data da desocupação, que é a segunda pergunta dele, né? Primeiro, se é possível. E segundo, até quando ele paga o aluguel? Ele paga o aluguel até a data da desocupação. Ah, se ele sai antes ou depois, quando ele avisa para o proprietário, aí ele tem que pagar. É, como ele não tem um contrato formal, o proprietário fica impossibilitado de cobrar a multa do aviso prévio, né, Machado? Então, terá que fazer prova de que acertou isso com ele antes da locação, enfim. Mas o pagamento do aluguel deve ser até a data da desocupação. A dona Marisa, a dona Marisa quer saber o seguinte, o meu contrato de locação está terminando. Precisa haver uma renovação formal ou isso acontece automaticamente? Não, veja bem, o contrato de locação normalmente ele prevê o prazo, né, e lá tem uma cláusula, então é preciso ver o contrato dela, de prorrogação por prazo indeterminado após o prazo do contrato. Normalmente a locação residencial 30 meses, né, decorrido os 30 meses, o contrato passa a vigorar por prazo indeterminado e qualquer uma das partes pode pedir o imóvel ou o inquilino pode devolver ou o proprietário pode requerer a desocupação. Mediante aviso prévio, né, de 30 dias, se a locação estiver vigorando por prazo indeterminado. Se ela pretende permanecer no imóvel por mais tempo, né, então recomenda-se sim que ela procure o locador e faça um novo contrato para evitar esse prazo exíguo aí da desocupação, né, porque vigorando por prazo indeterminado, o proprietário pode pedir o imóvel, a chamada denúncia vazia, independente do motivo, se a locação for por 30 meses e residencial, a qualquer momento, né, dando 30 dias para ela desocupar o imóvel. Então, se ela pretende permanecer no imóvel, recomenda-se sim fazer um novo contrato por mais 30 meses e aí ela fica assegurada. Tem a pergunta aqui de uma anônima. Estou querendo comprar uma casa, mas não quero fazer financiamento. Ouvi falar que um consórcio é bem melhor. É real isso, doutor? O consórcio pode ser, o consórcio de imóveis pode ser uma boa alternativa para a aquisição de imóvel. Por quê, Machado? É sabido que o financiamento habitacional, ele tem juros, né, por menor que seja, hoje gira aí na ordem dos 10% ao ano, mais uma correção pela TR, muitas vezes pelo IPCA, enfim. Então, o consórcio, como ele não tem esta previsão de juros, né, ele pode ser uma boa alternativa. Mas, é importante dizer a nossa anônima que o consórcio, para que ele possa habilitar o crédito, ele precisa ser contemplado. Então, ela está fazendo uma poupança, pagando o aluguel e o consórcio ao mesmo tempo, e se ela não for contemplada, ela não tem como utilizar esse crédito. Aí, ela pode dar um lance no consórcio e contemplar, pode ser sorteada, e aí sim, nessa hipótese, o consórcio é uma grande vantagem em relação ao financiamento. Porque, embora tenha taxa de administração, normalmente a taxa de administração é bem menor do que os juros bancários. Doutor Daniel Escalone, em primeiro lugar, eu quero lhe agradecer pela caneta, que o senhor disse que é de ouro do tolo, mas eu acredito que seja de ouro mesmo. E, em segundo lugar, eu quero lembrar a todos vocês que o meu bilgode é apenas temporário, ele fica aqui até durante o tempo em que eu fizer o tratamento dos olhos. Doutor Daniel, muito obrigado pela sua presença aqui, e, mais uma vez, lembrando que nós estaremos de volta amanhã, nesse mesmo horário, para apresentar mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá. Obrigado. Obrigado.